Olá, eu sou o Makorati e eu vou continuar apresentando os conceitos sobre o Git e o GitHub e como usá-los na prática. Nesta semana eu vou apresentar as tags do Git. Então, as tags no Git, elas são marcadores que permitem atribuir um nome específico a um ponto na história do repositório, geralmente associado a um commit importante, como o lançamento de uma nova versão do projeto. As tags, elas são então referências que apontam para pontos específicos no histórico do commit. Diferente das branches, as tags, elas não mudam. Elas marcam então um ponto exato e fixo no tempo. Então, uma tag, ela seria como uma branch que não muda. E depois de criada, ela não tem mais histórico de commits. Elas são associadas a commits, mas não fazem parte do histórico ativo, o que significa que ao criar uma tag, ela não interfere nas branches ou na evolução da linha do tempo. Uma vez que você criou uma tag, ela vai poder ser enviada para repositórios remotos, como o GitHub, para rastreamento público. E existem dois tipos de tags. As tags leves ou lightweight, que são como referências diretas a um commit, sem nenhuma informação extra, apenas uma pequena e breve informação, como por exemplo, eu estou dando um exemplo de um comando aqui que está criando uma tag, indicando apenas a versão, v1.0.0. O outro tipo de tag são as tags anotadas. Essas tags, elas armazenam mais dados, como nome do autor, data e mensagens associadas. Elas são recomendadas para releases. Eu estou dando um exemplo aqui de como criar uma tag anotada. Git tag, traço A, a versão, traço M e aqui a informação que eu estou anotando aqui nessa tag. E como principais objetivos das tags, nós podemos destacar marcar versões. As tags identificam releases de versões como v1.0.0, v2.1.0 beta, etc. Gerar pontos de referência, facilitando assim o rastreamento de momentos importantes no desenvolvimento. E realizar a comunicação entre times, onde as tags ajudam a sincronizar entregas, releases e pontos de retorno em casos de erros. Então, na parte prática aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos cronar um repositório existente no GitHub, vou usar o meu GitHub. E aí nós vamos realizar essas tarefas usando as tags. Vamos criar uma tag leve, criar uma tag anotada, listar todas as tags, visualizar detalhes de uma tag anotada usando o git show. Criar uma tag em um commit específico, onde eu dou git tag, defino aqui o hash do commit para o qual eu estou criando a tag. Empurrar, enviar, dar um push, uma tag para o GitHub, dou git push origin e a tag. Enviar todas as tags para o GitHub, excluir uma tag local, renomear uma tag localmente, excluir uma tag remota e renomear uma tag remota. Então, até o momento eu tenho usado o prompt de comando aqui. Eu não cheguei a mencionar, mas existe o git bash. O git bash, quando você instala o git, ele é instalado. Ele é um terminal emulador, que fornece uma interface de linha de comando para interagir com o git no Windows. Então, ela emula aqui um ambiente Unix e inclui uma série de ferramentas e comandos nativos desses ambientes. Eu prefiro usar o prompt de comando do Windows. Então, embora eu faça isso, você pode usar aqui o git bash. Então, eu vou fechar o git bash e vou abrir aqui o prompt de comando. Então, eu estou aqui em uma pasta projetos na minha máquina local e eu vou abrir aqui o meu GitHub. Já estou logado no meu GitHub e aqui eu tenho um repositório, exercício 1 remoto. Eu vou clonar este repositório aqui. Então, este repositório tem três arquivos texto e eu vou usar o SSH. Então, eu vou copiar o endereço aqui e eu vou cloná-lo na minha máquina local. E eu vou fazer as operações com tags nesse repositório. Então, eu vou vir aqui, vou dar um git clone. Estou colando aqui o endereço do meu repositório remoto obtido do GitHub. Eu vou clonar este repositório em uma pasta que vai ser criada aqui dentro de projetos, que eu vou chamar de git tags. Vou dar um entre e eu estou clonando o repositório remoto aqui localmente. Eu vou dar um cd, git tags, vou dar um dir. Está aqui os três arquivos, olha, do meu repositório remoto agora localmente. Então, eu vou retornar aqui ao repositório do GitHub, olha. Se eu observar aqui o repositório remoto do GitHub, observe que eu tenho zero tags aqui. Eu não criei nenhuma tag ainda. Então, vamos agora realizar operações com tag aqui no nosso repositório local, que foi clonado a partir do GitHub. Então, o primeiro comando que eu vou dar aqui é o comando que exibe as tags. É o comando git tag. Como eu não tenho nenhuma tag criada, eu não estou visualizando nada. Então, eu vou dar um git log traço traço one line, para a gente ver um histórico aqui dos comits. Então, eu posso criar uma tag simples ou uma tag anotada. Eu vou criar uma tag simples. E para fazer isso, eu uso o comando git tag. Vou definir aqui uma marca, que no caso aqui eu vou usar uma versão. Por exemplo, versão 3.0.0. Se eu der um enter, olha. Eu vou limpar a tela. Vou dar um git log online. Observe que ele criou uma tag v3.0.0 no último commit. Então, quando eu dou um comando git tag, ele vai atuar sempre sobre o último commit. Se eu quiser criar uma tag para um commit específico, eu tenho que usar o hash do commit para fazer isso. Então, por exemplo, agora eu vou criar uma tag anotada. Git tag menos a. Vou definir aqui versão 2.0.0. Vou fazer isso nesse commit aqui. Estou copiando o hash dele. E aqui eu vou incluir uma mensagem. Versão 2.0.0. Aqui eu esqueci de colocar o traço m. Então, git tag menos a. Uma tag anotada. Essa vai ser a tag neste commit. E aqui eu estou criando uma anotação. Essa anotação pode ser de qualquer tamanho. Estou simplificando aqui. Então, quando eu der um enter aqui. Agora, se eu der um git tag. Eu vou ver as duas tags que eu criei. A 2.0 e a 3.0. Eu vou limpar a tela. Vou dar um git log online. Olha aqui. A primeira tag que eu criei. E a segunda tag. Observe que no comando git log online. Ele exibe apenas a versão simplificada. Se eu quiser obter mais detalhes. Eu dou o comando git tag menos n. Aí ele vai me exibir as tags. E no caso aqui. O texto que eu informei aqui. Versão 2.0.0. Então, eu vou criar agora aqui. Uma tag anotada. Olha. Eu estou usando o cache aqui. Vou dar um comando git tag menos a. Versão 1.0. Vou fazer isso. Nesse commit aqui. Que é o primeiro commit. E aqui eu vou definir um texto maior. Por exemplo. Versão inicial do projeto. Onde foram definidos os requisitos e o escopo. Então, vou copiar de novo aqui. Que eu toquei aqui. Deixa eu vir aqui na linha de comando. Colar o hash aqui do commit que eu quero criar a tag. E aqui é versão 1.0. Vou dar o enter. E agora eu vou limpar a tela. Eu vou dar um git log online. Olha aqui. A tag 1.0. A tag 2.0. E a tag 3.0. Então, se eu der um git tag. Eu tenho as tags que foram criadas. Se eu quiser mais informações. Eu dou um git tag traço n. E olha aqui. A tag v1. Versão inicial do projeto. Onde foram definidos os requisitos e o escopo. A tag v2. E a tag v3. Se eu quiser obter informações do commit associado a tag. Por exemplo. Vamos supor que eu quero informações aqui. Desse commit. Eu vou dar aqui. Eu vou limpar a tela. E vou dar o comando git show v2.0.0. Que é a tag. E ele me dá as informações. Do autor. Da data. Do commit. O histórico do commit aqui. O conteúdo inicial de teste 2. Correção de bug no teste 2. Então, eu tenho essas informações aqui. Usando o comando git show. E a tag específica. Que eu quero exibir as informações. Então, eu vou limpar a tela. Vou dar um comando git log traço traço online. Vou criar uma tag aqui. V1.1.1. Colocar nesse commit aqui. Modificação em teste. Aqui. Vou dar o git tag. Olha aqui. A tag que eu criei. Vou limpar. Se eu der um git log online aqui. Está aqui a minha tag. Agora, se eu quiser remover essa tag. Vamos supor que eu errei aqui. Falar. Eu quero remover a tag. Todas essas operações que eu estou fazendo. São operações locais aqui no meu repositório. Então, eu vou excluir essa tag aqui. Então, eu dou o comando git tag menos d e a tag. V1.1.1. Olha aqui. A tag foi deletada. Se eu der um git tag. Ela já não aparece na lista de tags. Vou limpar aqui. Vou dar o comando git log online. Olha aqui. Ela foi removida. Isso não alterou o histórico aqui de commits. Não alterou as branches. Nada. Então, é assim que eu posso excluir uma tag. Para me renomear uma tag, eu tenho que exclui-la primeiro. Depois, informo um novo nome da tag. Então, tudo que eu fiz até agora. Essas tags que eu criei. E esses comandos que eu dei aqui. Foram todos locais. Se eu for aqui no meu repositório. E mandar ele atualizar. Eu continuo com zero tags. Então, agora eu vou enviar essas tags para o meu repositório remoto. Eu posso fazer isso para uma tag. E eu posso fazer isso para todas as tags. Por exemplo, vamos supor que eu quero enviar apenas essa tag aqui para o meu repositório remoto. Aí eu vou dar o comando git push origin v1.0.0. Que é a tag que eu quero enviar. Então, origin é o nome padrão que o git atribui ao repositório remoto. Quando você crona o repositório pela primeira vez. Então, ele é uma referência para o endereço do repositório remoto. No nosso caso aqui, o github. Então, eu vou dar um enter. Olha aqui. To github.com macorate exercício remoto 1. Ele mandou a tag. Vamos então aqui atualizar o nosso repositório no github. E olha aqui. Agora eu tenho uma tag. Eu vou clicar aqui. Olha aqui. V1.0.0. Então, eu vou retornar aqui no meu repositório local. Vamos supor que agora eu quero mandar todas as tags. Então, eu vou fazer assim. Git push origin traço traço tag. Então, ele vai enviar todas as tags que eu criei aqui localmente para o meu repositório remoto. No caso aqui, o github. Então, olha aqui. Como ele já tinha enviado a tag v1.0.0. Ele enviou a v2 e a v3. Então, agora se eu retornar aqui para o meu github. Mandar ele atualizar. Olha aqui. Eu tenho três tags. Olha aqui. V2, v1 e v3. Então, agora eu retornando aqui para o meu repositório local. O comando git tag me dá minhas tags locais. E se eu quiser visualizar as tags remotas? Eu posso usar o comando git. L-E-S remote. Tags origin. Ele vai listar as tags do meu repositório remoto. Agora, observe que você pode encontrar esse resultado. Eu tenho uma tag aqui com esse símbolo do circunflexo e abrindo e fechando chaves. Essas entradas aqui não são duplicadas. Não são tags duplicadas. Elas são referências ao comit associado às tags anotadas. Então, essas referências aqui, essas duas aqui, porque eu tenho três tags só. Então, essas duas são referências ao comit associado às tags anotadas. Elas são úteis quando você deseja operar diretamente no comit de uma tag. Então, se você quiser ignorar a exibição dessas tags aqui, você vai dar um comando git ls remote traço, 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 tags, origin. E aqui, você está filtrando para não exibir essas referências aqui. Então, eu vou dar um enter. Eu vou ter exatamente aqui as três tags associadas aos comits. Lá no meu repositório remoto. E aqui eu tenho as tags no meu repositório local. E se você quiser excluir uma tag remota, por exemplo, a tag v1.0.0. Vamos a partir do local aqui. Então, para excluir uma tag remota, dá um comando git push origin, traço, traço, delete, v1.0.0. Então, esse comando, ele vai excluir essa tag do repositório remoto. Vou dar um enter. Olha aqui, ele deletou a tag. Vou retornar aqui para o meu repositório remoto. Vou mandar ele atualizar. Está vendo? Só tenho a v2.0 e a v3.0. Então, eu continuo tendo aqui localmente as minhas três tags. Remotamente, agora, eu vou ter apenas duas tags. A v2 e a v3. Assim, as tags no git, elas são importantes. Porque permitem marcar pontos específicos do repositório, geralmente versões ou marcos significativos. Era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.